Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Então eu fiquei de buscar material, eu já estou aqui com uma tonelada de super-resfriador guardado aqui A temperatura do vapor aqui alcançou 178 graus, eles continuam trazendo magma para cá, eu estou trazendo magma lá de baixo Eu escavei por aqui assim, fui levando aqui, mas o magma aqui já está acabando O meu medo aqui agora é abrir aqui essa parte e o magma subir além do necessário aqui, mas eu tenho que abrir aqui porque já está acabando Então eu vou abrir esse pedaço aqui, deixa eu ver se alguém já vem aqui rapidão já para escavar isso aqui Para usar todo esse magma que está aqui em cima aqui, pelo menos até aqui eu vou conseguir usar esse magma Daqui para lá já fica mais difícil um pouco de usar, olha lá ele está vindo já, filha da mãe Peguei mais fóssil, acho que eu consegui pegar praticamente todo o fóssil do mapa Vou voltar lá embaixo, mandei eles escavarem para cá Chegaram até o canto do mapa, é isso mesmo, acho que tem mais um pouquinho de fóssil aqui ainda Para pegar, pera aí deixa eu primeiro pegar o de cima Um pouquinho aqui para pegar Aqui tem mais um pouco ainda também, mas depois eu pego e acho que não tem mais nada de fóssil para pegar Eu acumulei 390 kg de cal E eu tenho ainda quanto? Tenho uma tonelada de fóssil, ou seja, acabei com o fóssil do mapa, tá? Deu para fazer 15 toneladas de aço, tá bom Contando com o que tem ali em cima do foguete, é mais do que a gente precisa Também se precisar de mais agora a gente consegue trazer do espaço, né? Aí o magma vai começar a cair aqui, mas eu acho que esse magma vai subir e vai quebrar essa bomba aqui Tô com essa impressão que ele vai subir até quebrar essa bomba Tá, vamos voltar lá, eu mandei o foguete buscar mais material, ele deve estar voltando Está em 88% Vou dar uma aceleração de debug aqui E... Esse aqui... Onde eu consigo ir com esse aqui? Já tem piloto? Eu já fui uma vez buscar material com ele Material não, pesquisa, né? Deve ter alguém pesquisando aqui Não, não tem Quanto falta aqui para terminar a pesquisa? É... É... Pesquisou 309 do combustão criogênico, preciso fazer mais duas viagens, eu acho ainda Vou ler em cima de novo no foguete, deixa eu ver até onde ele consegue ir Ele já vai até onde eu preciso Olha, ele consegue ir até aqui já, pô Já dá para pesquisar mais Esse aqui eu já fui, tem isorresina, absali e tudo mais Esse aqui eu não fui ainda, vou ir nele, tá vendo? Tem aço para pegar nele, caso falte aço tem aço nele Então eu vou ir nesse aqui agora, já vou chamar o piloto já O Luiz Henrique Já está tudo pronto para a partida, é bom que eu não gasto muito oxílico Depois eu preciso mudar esse sistema aqui, falar nisso As turbinas já estão quase chegando na potência máxima Tá, mas aqui agora eu preciso começar a parte da... Ahn... Material manufaturado Pai, acabou minha termita Pera aí O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Termita para nióbio Certo? E de nióbio para termita, o que falta? Ah, eu parei de produzir Ai, caramba Mas ali também eu não preciso, né? Ali só vai aço mesmo Mais que o suficiente, o aço aqui já vai resolver meu problema Eu vou colocar aqui Para a gente iniciar nosso sistema Eu vou trabalhar com Dois resfriador aquático Pode ser nióbio Pode ser nióbio, não precisa ter de aço não, pode ser nióbio E aí o nióbio aguenta até 625, se eu não me engano Então eu vou trabalhar com um aqui e um aqui Eu não vou pôr um ao lado do outro porque senão fica ruim de passar o encanamento Por isso que eu não vou pôr um ao lado do outro aqui, eles vão esquentar bem aqui E como é super resfriador, então eles vão esquentar muito bem Então primeiro eu tenho que começar pelo oxigênio, né? O oxigênio tem que ser o primeiro aí a ser feito É o primeiro que eu vou utilizar Falando nisso, deixa eu colocar aqui Dois bloquinhos de malha aqui E aí para cada um desse Um cabo condutivo Vem daqui Até aqui Nossa, olha isso aqui Com a ponte Antes que eu esqueça Pontezinha aqui, ótimo Com isso a primeira parte já está finalizada Porque eu já tenho energia já para aguentar isso aqui, né? Eu acho que os quatro aqui já aguentam já esse trampinho aqui E aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que continuar... Acho que o foguete voltou Só pelo barulho Como é que está a temperatura aqui? 500 e pouco... Eu preciso isolar essa temperatura e tentar passar ela... Eita! Ah, e mais um item Póssil intocado Vamos ligar de novo aqui O oxilito, né? Para voltar a encher aqui Entrou aqui o piloto Não, só está designado Vem, Luiz Demorou, mano Vou voltar aqui as coisas Esvaziar a armazenagem Depois que pega o nióbio Você não precisa mais se preocupar com a temperatura do espaço, tá? Com o nióbio na mão O que vem do espaço não quebra mais seus equipamentos por superaquecimento Aí, agora ele veio Puxa aqui Mapa... E agora eu vou para esse aqui Iniciar a missão Vai-se embora, meu filho O problema de eu fazer Um espaço aqui para aproveitar esse calor É que... deixa eu pensar Problema, problema, não tem É só fazer um pouco mais alto aqui Se eu fizer com essa altura aqui Vamos fazer aqui Espera aí Com essa altura aqui, ó Até... Até aqui eu acho que está bom E aí eu consigo passar por aqui por baixo, senão eu perco meu... Minha direção, pô Sobe até aqui... Eu preciso fechar isso aqui, né? Fechar isso aqui Isso aqui não está fazendo mais nada aqui Isso aqui estava aqui na época do vapor ainda Olha o tanto de atibotragem que tem aqui parado aqui Eita, rapaz, o que aconteceu aqui? Danificou Temperatura? Ah, começou a aquecer aqui Até que enfim, né? Derreteu tudo aqui A água, tudo que tinha aqui derreteu E agora essa turbina aqui só tende a aumentar, né? Só tende a aumentar a temperatura Vamos dar uma acelerada nisso aqui Certo Nós vamos vir até aqui Aí aqui eu vou fazer outra escada Para eu continuar A construção das coisas aqui Certo? Certo? Aqui eu vou trabalhar com uma parede dupla, provavelmente Ou não Não, nem precisa Aqui não precisa de parede dupla Vou colocar, vai Só porque... Vai evitar aí... Acidentes Vou trabalhar com uma parede dupla aqui Assim... E aqui eu vou isolar para cá Isso aqui vai ser a área que eu vou mexer com o encanamento Vou colocar uma escada aqui Só para eu poder... Trabalhar essa área aqui, beleza Essa água aqui eu posso usar ela aqui em cima nesse projeto aqui, ó Só que essa altura aqui eu não consigo pôr a porta Na verdade eu consigo, né? Eles pulam aqui Certo? Assim... E aí como é que eu vou colocar o viscogel ali, mano? Tiraram o meu bloco de viscogel Tem que colocar com a torneirinha Pegar aqui duas escotilhas Certo? Fazer essa parte aqui rapidinho para mim Vou colocar o troféu lá na base Aqui ó... O outro que eu peguei é o... Como é que é o nome? Gerador de escudo Um protótipo mecânico capaz de produzir uma pequena seção de escudos E agora a gente vai colocar o fóssil Entocado Selecionar... Preciso fazer mais pedestais, né? Continuar colocando na base aí Volta lá para o foguete Shift 1 Tem que ficar esperto para ver se alguém vai descer aqui e tentar burlar o sistema Aí já peguei já dois aqui ó... Espera aí... Volta para cá, mano... Eita, mas é teimoso, né? Vou colocar na velocidade lenta que eu consigo controlar melhor quem está passando sem parar o serviço É... Mesmo assim eu não consigo controlar... Ah, mano, difícil demais isso aqui Eles não... Mano, eles não param, velho! Olha lá! Vou colocar mais longe... Vai-se embora... Construir isso aqui, ó... Espera aí, deixa eu colocar a prioridade... Máxima... E você... Vem para cá... Oh, caramba... Ué... Meu, por que que eles estão tentando passar por aqui, mano? É para construir... Mano, eu tenho uma raiva disso nesse jogo... Vou fazer o seguinte... Vou proibir o acesso por aqui... E vou mandar eles para casa... Vem para cá... Vem para cá... Você... Saco... Vem para cá... Pronto... Agora eu posso voltar... Velocidade normal de novo... Espero que façam esses blocos aqui, mano... Oito top priority, mas ninguém vem! Olha lá... Ninguém vem! Vamo, gente! Vamo, gente! Não, tudo bem... Ele tem prioridade de escavação... Ele tá ok... Aí... Até que enfim... Gente, constrói os blocos... Construção inacessível? What? Construção inacessível? Oh! 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 Vai ficar preso... Vai ficar preso... Aí, boa! Pronto! Agora eu posso liberar o acesso por aqui... Difícil, hein, mano... O cara não ajuda, não! Coloquei... Prioridade 9 lá para entregar o fóssil... Coloquei... Difícil, difícil trabalhar com esses duplicantes... Hum... Tem que colocar fundo aqui, né? Que senão eu vou perder o viscogel aqui, pô! Temperatura... 58 graus... Já já eu preciso começar... A manusear aqui o... A água, né? Vou puxar aqui... Tem energia... Vamos puxar essa 1 tonelada já para o cano... E o super-resfriador não precisa de sensor, tá? Ele nunca congela o super-resfriador... E vai entrar aqui... E vai sair... Por enquanto aqui... Só para congelar mesmo... Vou colocar aqui duas... Não, na placa... Paredes de fundo... Ótimo! Vou pegar aqui um cabo aqui para ligar essas portas... Para ela abrir e fechar rápido... Pode ser daqui mesmo... Certo? Certo? E certo! Agora eu bloqueio o acesso dessa porta... Para ninguém se meter à besta... E desconstruir... Isto... Isto... Não desconstruiu? Olha o jogo me trolando... Beleza! Aqui eu vou pingar o que eu tenho de... Viscogel... Que não é muito... Deixa eu ver aqui no líquido aqui... Enquanto eu tenho 186kg... É o suficiente! É o suficiente! Tem um problema aqui, né? Fazendo isso eu tenho um problemão! E é... O viscogel vai... Apesar que estiver aqui dentro... Vapor... Não tem problema, né? Porque não vai chegar... A temperatura nunca! Queria colocar aqui... Tua placa de condução térmica... Será que eu tenho... Termita já? Ou nem precisa ser termita, né? Não sei... Qualquer outro material mesmo... Só para aguentar o tranco... E aí vai conduzir esse calor para cá para baixo... Aqui vai um... Esvaziador de garrafa... Ótimo! Isso aqui é ferro? Ferro! 600kg! Viscogel aqui... Vou fazer... É que se eu construir o parede fundo aqui... Eu tenho que deletar para depois fazer o bloco... Eu vou arriscar jogar o viscogel aqui... Viscogel... Prioridade 9... Ok... Depois que pingar aqui... Eu construo de volta o bloco... E libero essa porta... Ninguém passa... Aqui eu tenho que escavar... Esse material aqui dentro está... Gelado... E esse aqui está bem quente... Mas eu quero esse calor aqui... Para não deixar passar para cá... Eu quero esse calor que vai ficar concentrado nesses blocos aqui... O cara pingou uma miséria aqui de viscogel... Vai mano... Mostra aí como é que faz... Hum... Esse cabo não aguentou hein... O estado do circuito... Dois mil watts... Não... Tem uma coisa errada... Ah... Achei... O erro aqui... Liguei o cabo na... Não... 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 Esses duplicantes... São demais... Eles são demais... Eles são demais... 100kg aqui... Acabou o viscogel? Ótima... Ótima hora para começar uma chuva de meteoro hein... Não... Não... Espera aí... É uma coisa errada... Tem 100kg aqui... Cadê os outros 87kg? Puts... Não acredito nisso... Vou ter que abandonar esse projeto mano... Ô... Meu saco... Eu acho que caiu um regolito bem aqui... Eu acho que... Expurgou meu... O meu viscogel aqui... E esse aqui é capaz dele... Dele ir para o saco também... Pior que eu não tenho mais nada de isorresina... Já que eu não tenho mais nada... Deixa eu dar uma olhada lá... Se ainda tem alguma coisa que salva... É... Não tem... 35kg de isorresina... Putz mano... Eu acho que o cara perdeu a garrafa... Não é possível... Tinha 187kg mano... Ou então aquele regolito... Expulsou o viscogel para cima... E eu não vi... Aí agora ficou... Praticamente impossível... De fazer o que eu queria aqui... Sem o viscogel mano... Que abandonar esse projeto aqui... Por enquanto... Aí boa... Certo... Fizeram... Que demora hein mano... É aqui... Para concentrar aqui os esforços... Como é que está a temperatura aqui... Chegou em 51 graus já... Eu preciso... Cancelar esse cano... Primeiro... E resfria aqui... Que aí ele retorna... Por aqui... E vem pra cá... Aí beleza... Agora sim... Resfriar as turbina... Praticamente... Congelar as turbina né... Esfriar é... É pouco... Caramba... Mas... Filha da mãe mano... Caiu um regolito bem na hora... Começar a preparar aqui já... Mas... Me lasquei... O que eu poderia fazer aqui... Para começar essa preparação... Placa de condução térmica... Eu tenho muito ferro... Uma... Doze toneladas de ferro... E óbvio... Cinco toneladas... Eu vou usar o ferro mesmo... E assim tá bom... Sobrou três toneladas de ferro... Aí aqui dá pra pôr... Água... Essa água aqui dá pra mandar pra lá... E aqui eu vou trabalhar com... Dois reservatórios... E... Na vertical... Assim... E assim... Poderia fazer com três né... Pra... Pra ter o espaço da escada... Fazer com três... Pra não ter que desconstruir... A escada... Pra construir outras coisas... E aí a escada... Eu ponho bem no cantinho... E aí eles não perdem acesso... É aí que eu tenho que trocar o cano ainda aqui né... Posso esquecer... Ó meu viscogel vazando aqui ó... 118 kg... É por isso que tá vazando... Posso engarrafar esse pouquinho que sai... Eita... Onde ele veio parar... Aqui ó... Onde tá vindo parar meu viscogel... Vou secar ele aqui... Ei sumiram com meu viscogel... Cadê? Pô que sacanagem... Pisaram em cima... Será que pingou aqui? Acho que pingou aqui né... Ele correu rapidinho... Acho que pingou aqui... Eita... Se caiu nesse sistema foi parar na... Não... Não caiu aqui não... Será que não tivesse caído aqui... A planta tava... Tava morta... Tá sumindo meu viscogel... Nossa... Mano... Eu sequei... Nossa... 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 Ninguém mais entra aqui... Pode parar... Pode parar... Quanto vazou... Ainda bem que vazou pouco... Como é que secou meu... Mano... O jogo tá completamente maluco velho... Eu sequei o viscogel que tava aqui... Ele tá doido... Agora tem que esperar... Comer aquele vapor... Olha isso... Vamo gente... Vamo gente... Estranho... Ah... Tinha 8kg aqui dentro... 16kg... Tá acontecendo... Estranho mano... Estranho mano... Esse foi estranho... Esse foi... Bem zoado... Esse... Isso que aconteceu aqui agora... Eu consegui secar... Opa... Pera aí... Ah... O cabo quebrou por causa daquela hora lá... Tem a impressão minha... Ou eu vi cair num pedaço de... Ah tá... Porque eles já tinham feito a entrega... E eu cancelei o autorreparo... Tá fazendo vapor que tá pingando lá de cima... Piscogel... Prioridade 9... Começou o resfriamento já aqui... Essa temperatura tá passando toda pra cá... E aí vai distribuir pra cá pra dentro toda essa temperatura... Ótimo... Só que eu preciso trocar o cano aqui pra resfriar essas turbinas... Colocar de ouro mesmo... Aí... Pronto... Chega... Chega, chega, chega... Ó... Aqui eu tenho que liberar essa porta agora, né? E sobrou 21kg de viscogel... Com 21kg eu faço alguma coisa aqui... Quantos quilos tem aqui? Olha, faço sim... Só vou esperar terminar a chuva de meteoro... Com 21kg eu consigo terminar o projeto aqui... Esperar terminar a chuva porcaria nenhuma... Já vou fazer agora... Essa porta aqui proíbe o acesso pra lá... E pra cá... E aqui... Joga esses 20 e poucos quilos aí... Prioridade 9... Será que dos mallets foi pro bem? Vamos descobrir já já... Tem que liberar aqui agora... Tem que liberar aqui agora... Tem que liberar aqui agora... Aí, boa... Os mallets foi pro bem... Só que... Este maluco aqui... Deixa eu... Não, mano... Não, mano... Não... Por que que você é tão burro, velho? Não, velho... Mano... Não tem prioridade de construção aqui... Mano... Por que que eles tão construindo aqui? Pô... Obrigado... Alguém me obedeceu... Eita bloquinho demorado, hein... Aí vem um e passa no último segundo, né... Pra baixo... Não, não vai dar tempo, não... Pronto... Aqui vai ser minha área de... Transferência de temperatura... Um pouquinho de dióxido de carbono aqui... Mas não tem problema... Porque eu vou colocar... Uma bomba aqui... E trazer essa água pra cá... Pior que aqui tô... Toda atrapalhada, né... Posso colocar aqui uma bomba manual... Vai dar menos trabalho... Uma bomba manual... E eu vou conseguir controlar melhor... Vou colocar aqui uma garrafinha... Um esvaziador de garrafa... Aqui... E uma... Bomba manual... Aqui... Na verdade... Aqui... Quantos graus será que já tá essa... Menos 29... Pô... Pararam todo o trabalho aqui, mano... Duplicante também vou te falar, viu... Aqui dentro vai ter que ter uma bomba... Uma bomba de água... Antes que eu esqueça... Pode ser qualquer material aqui... Eita... Não tenho mais nenhum dos material básicos... Gastei tudo... Vai de aço então... Aqui eu vou trazer oxigênio... Aqui eu vou trazer oxigênio... Temperatura... Tá entrando aqui a menos 11... A temperatura... Acho que deu problema lá embaixo... No magma... Falei... Derreteu a bomba... A bomba manual... Aqui é vácuo... E é vácuo... Então eu posso construir aqui... Saber quando é que eles vão... Colocar uma bomba de líquido... Que aguenta puxar magma... Só isso que eu quero saber... Por enquanto a gente fica só na expectativa... Aqui vai puxar... Água poluída... Permitir autoengarrafar... Prioridade 9... E vamos transferir... Essa temperatura aqui dos foguetes... Para essa água aqui... E aí quando virar vapor... Eu faço uma... Uma bomba... Quando chegar na temperatura X... Ela vai puxar o vapor para cá... E aí peraí... Eu mandei soltar a água poluída aqui... Como é que caiu a água aqui? Ah tá... Já virou vapor... Já começou a virar vapor já... Olha o viscogel se envolvendo aqui... Desse lado aqui já... Onde eu posso ir com esse foguete? Por enquanto... Lugar nenhum... Vagazinho a gente vai chegar lá... Militário... Placa de fundo... Um segundo... Ó... Aqui é só até aqui né... Vai ser parede dupla... Ótimo... Temperatura... Menos 10... Tá esquentando a impressão minha? Tá apagando pra funcionar? 164... Ponto 5... Tá apagando pra funcionar isso aqui hein... É porque eu tô pingando a água de volta aqui dentro tá... Se eu não tivesse pingando a água de volta aqui dentro... Se eu estivesse jogando ela pra outro lugar pra ela... Ganhar a temperatura de outra forma... É... Estaria tranquilo... Mas é... Eu tô fazendo de propósito mesmo aqui tá... Eu quero que resfrie mais um... É... Menos 25... E tá entrando a menos... É... Tá... Tá... Começou a resfriar... Tá... Já já vai virar gelo aqui... Beleza... Ok... Beleza... Vou finalizar... Opa... Tá bom aqui já... Chega... Tem quanto de água aqui... 38kg... Tem gramas de água aqui em cima né... Quando virar vapor a gente vai descobrir se funciona... Quanto falta pra voltar... Caramba... Já tá pra voltar... Mas não vai dar pra esperar não... Vou finalizar esse episódio por aqui... A gente se vê no próximo episódio... No próximo episódio já começa a produção de... Oxigênio... É... Líquido... De fato né... E talvez eu já tenha terminado a pesquisa aqui... Acho que... Que voltar... Vai voltar acho que com mais 400 de pesquisa... Vai faltar 100 e pouquinho... Aí vou ter que fazer mais uma viagem... Mas beleza... Provavelmente já vou estar com o tanque de... De oxidante líquido... Pra eu parar... Desligar essa porcaria aqui... Isso aqui é muito ineficiente mano... Pra produção de combustível é muito ineficiente... Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio... Valeu e... Falou! É isso aí pessoal... Se você curtiu... Não esquece de deixar aquele like... Se ainda não é inscrito... Inscreva-se no canal... Dá aquela balançada no sino... Pra ativar as notificações... E compartilhe nas suas redes sociais... Aquele abraço... E até o próximo vídeo... Aquele abraço... E até o próximo vídeo... Tchau! Tchau!